Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o tradicional pão de queijo. Nós vamos precisar 2 ovos 2 colheres de margarina 1 colher de fermento 1 colher de sal 4 colheres de açúcar 1 kg de farinha do trigo 250 miligramas de água Agora nós vamos preparar a massa o açúcar sal a margarina Olha o ponto do açúcar com sal e a margarina Agora vamos colocar os ovos Agora vamos colocar a água Eu costumo colocar diluir na água mas se você quiser colocar se você quiser colocar juntando lá sem diluir você pode também mas eu prefiro assim com a massa mais crescida a massa é eu vou a gente eu vou Ponto, nós já temos que trabalhar com as mãos, para poder unir a massa, surrar, para ficar no ponto do pão de queijo. Olha a importância de surrar a massa, fica bem frufa e homogênica, olha qual ponto, chegamos ao ponto da massa, agora vamos colocar ela para descansar por aproximadamente duas horas. É importante o descanso da massa, para você exercer um bom pão de queijo. Pronto, chegamos ao ponto, olha a massa depois descansada, como cresceu, como está linda, olha aqui, pronto para nós trabalharmos. Agora é só formá-lo e modelar os pãozinhos de queijo. E modelar os pãozinhos. E modelar os pãozinhos de queijo. Olha, linda. Agora nós vamos, o mais importante, rechear. Olha, pedaço, banque. Olha. Pãozinhos de queijo. Pãozinhos de queijo bem bonito. Prontinho para fritar. Com o rolo mesmo a gente fecha, meio prático, não precisa outra coisa, fica bem fechadinho. Não tem perigo de vazar quando vai fritar, nem ficar feio. Ó. Vou mostrar aqui para vocês como fica bem fechadinho. Não tem perigo de abrir. E aí, gente, ó, os pãozinhos de queijo estão todos prontos, ó. Quantidade boa. Dá para tomar um bom café à tarde. Agora nós vamos levar para fritar. Pronto. Agora vamos levar a fritar, ó. Olha como está douradinho, ó. Esse é o pãozinhos de queijo. O pãozinhos mais lindo, ó. Prontinho, ó. Agora é só se deliciar. Olha que delícia que ficaram, lindos. Deixa eu só partir um para vocês, ó, depois de pronto. Olha aqui, ó. Ó, ó, gente, que gostoso. Um suco. O que você quiser comer à tarde. Tá gostando? Só que eu acho que... Hum!